Olá pessoal do YouTube tudo bem com vocês vídeo de hoje trago solução para um problema de muita gente é possível instalar o Windows Windows 7 sem pendrive ou CD com a ISO que que vocês acham é possível não é tem solução e resposta para essa pergunta para essa polêmica no vídeo de hoje tá legal então não te esquece de se inscrever aqui no canal compartilha com os teus amigos aí dá like tá legal ativa o sininho aí para te receber notificações nosso canal aí é o canal DJ Alfredo Boy oficial bora para o vídeo então galerinha hoje no vídeo de hoje vou mostrar para vocês aqui como que você vai instalar o Windows eu tô com meu dentro do meu computador aqui meu computador ligado eu tô tendo os problemas aqui não tô conseguindo instalar os programas então você vê que ó tá tudo certinho aqui no programa no programa tudo funcionando o que que eu vou fazer eu vou formatar esse computador sem uso de pendrive nem cartão de memória e nem o CD do Windows eu botei simplesmente o Windows dentro do meu computador no diretório e vamos lá que eu vou mostrar para vocês como é que funciona entro aqui ó uma pasta vou tentar escurecer um pouquinho a tela aqui que eu acho que tá muito claro deixa eu ver se eu consigo focar aqui vou tentar melhorar aqui ó a visão para galera então acho que agora dá para enxergar eu tô aqui numa pasta aqui dentro de uma minha pasta de programas na minha unidade vou abrir aqui ó unidade D aí eu tô vindo aqui minha pasta de programas vou puxar o zoom aqui para vocês verem ali ó programas vou abrir essa minha pasta a minha pasta programas dentro da minha pasta programas eu tenho aqui opções de Windows Windows 7 eu tenho Windows só dentro do meu próprio HD tá meu HD é particionado então vou abrir aqui ó a pasta Windows 7 e simplesmente vou dar confirmar em cima do desse Windows aqui do instalador Windows ele já perguntou se eu quero instalar o Windows eu digo que sim ele me pergunta eu vou escolher aqui o idioma de o idioma português vou confirmar ele já abriu vou avançar aqui e confirma que eu quero instalar então ele já abriu essa tela aqui onde vai ser feita a instalação tá bom gente vou parar de conversar com vocês e vocês vão acompanhar o vídeo aí tá legal então ele tá me perguntando se eu quero baixar as atualizações eu vou baixar as atualizações tá primeira opção recomendada agora ele me pergunta a opção eu gosto de usar o Ultimate tá 64 bits a última opção aqui lembrando que o meu sistema aqui o meu Windows ele é marcar eu marquei a opção que eu quero Ultimate aqui e vou avançar essa aqui a instalação do Windows 7 tá aceito os termos rola a barra tá embaixo e avançar e aqui ele pergunta se eu quero atualizar o sistema anterior se eu quero atualizar o sistema ou se eu quero personalizado que é onde vou apagar tudo que eu quero personalizado apagar tudo porque eu tá fazendo um problema aqui ele tá me perguntando como eu falei meu meu HD é compartilhado eu vou escolher a partição 1 que é de 92 gigas e é onde eu vou colocar aí o meu o meu sistema operacional vou marcar ali esse e vou avançar ele pergunta se eu quero avançar eu confirmo e a partir daqui vai fazer o processo aí tá é um processo demorado então eu vou pausar o vídeo aqui quando completar ali eu volto bom gente aqui ele fez completou aquela parte agora ele tá pedindo para mim fechar dois programas aqui e tem dois programas para fechar que eu posso estar forçando tá o fechamento desses dois programas que é a pasta do Windows 7 e e o próprio sistema que tá rodando então eu vou deixar ele rodando aí para que ele mesmo faça o pronto gente ele vai reiniciar para continuar mais uma etapa do sistema operacional vou só afastar a câmera aqui um pouco para que ele possa agitar a visualização tá configurando o servipago não desligue bom gente aqui ele fez o primeiro reiniciou né reiniciou pela primeira vez eu vou fazer um pouquinho mais um aqui para você ver a tela do computador todo o processo começou reiniciar mais uma vez aí para o processo aí ó e aí vai continuar com a instalação do Windows o procedimento de instalação do Windows para quem já conhece é o mesmo que mudou é que eu não usei mídia nenhuma né só coloquei o sistema dentro do computador do computador para poder fazer a instalação e aí continua a instalação do Windows e aí 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 Amém. Então gente, mais um processo aí seguindo. Agora vai reiniciar mais uma vez o computador. Pra poder... Aí, já estamos iniciando o índice. Vamos partir pra parte de configuração. Onde vai ser colocado ali, criar o nome do usuário da conta. E... Basicamente o índice já está instalado. Vamos esperar iniciar. Bom, todo o processo aí de instalação do índice, aí você vai vendo aí, ó. Essa é a tela do computador aqui. Mostrando que a instalação está sendo pronta do computador para o primeiro uso. Vamos configurar, colocar nome de conta e tudo mais. Mas basicamente já está feita aí a instalação do índice 7. A instalação já está verificando o desempenho do vídeo. Pronto, gente. Como eu falei, o índice 7 Ultimate. Agora vamos digitar aqui, ó. O nome de usuário, por exemplo. Eu vou botar aqui. De jalfredoboy oficial. Eu vou botar junto, porque ali não está dando certo. Botou ali. Então vamos botar o oficial junto também. Pra dar certo. Beleza. Coloquei o hélio e fechou. E aí vai ficar o nome do... Digite o nome do computador. Aqui embaixo eu vou tirar o oficial. Vou deixar só o de jalfredoboy. Afastar bem aqui. Tirar isso aqui e botar espaço. Pronto, ele não aceita esses caracteres. Então tudo bem. Não tem problema ficar assim. E vamos avançar aqui. Pronto. Digite uma senha. Eu não vou colocar senha. Então avança. A chave do produto ativar quando estiver online. Eu vou colocar pra ativar quando estiver online. Entendeu? E vai avançar. E vai avançar. Usar configurações recomendadas. Isso lá é somente importante. Recomendadas. Clicar nisso. E... É o horário de Brasília. Tudo certo. Nós estamos aqui. São nove horas. Nós estamos no mês de junho, né? Dia 1º de junho no feriado. Então aqui na minha cidade é feriado hoje, gente. O aniversário da cidade aqui. Presidente Getúlio. Tá? Então vamos avançar. E o Invento Meite está finalizando as configurações. Pronto para uso. Beleza? Eu vou pausar o vídeo aqui. E quando a gente tiver carregado a configuração aberta, já vou mostrar pra vocês como que ficou finalizado. Estamos aí com 14 minutos de vídeo. Vou deixar de reiniciar mais uma vez. Pra mostrar pra vocês aí. Ele totalmente já ligando o computador já nas configurações. Só lembrando vocês que o meu sistema operacional Windows está salvo num HD. Meu HD está particionado. Pra você que não sabe o que é um HD particionado, é você dividir o seu HD. Pega o HD e você divide ele em duas partes, entendeu? Eles chamam de partição. E onde eu vou gravar um local, eu guardo só música, arquivos meus de fotos, essas coisas. E na outra parte, uma parte menor de 100 GB, eu guardo o sistema operacional. Onde eu instalo o sistema operacional e todos os meus programas que eu instalo ali. Agora está preparando aqui a área de trabalho. Vou deixar carregar. Eu vou aproveitar e já vou mostrar pra vocês como é que a gente baixa os vídeos, os drives. Todos os drives do Windows 7. Muito rápido com uma ferramenta muito simples e muito prática também. Só vou ver se eu não vou ter problema aqui com o drive de internet. Se a internet do computador vai pegar ou se ele extraiu tudo e eu vou ter que instalar o drive de internet. Porque depende de internet pra me instalar os outros drives, tá? E, gente, você que está assistindo esse vídeo aí aqui pelo YouTube, qualquer lugar que vocês dessem esse vídeo aí. Se chegou aí, se não é inscrito no canal, não esquece de se inscrever no canal aí, dá essa força pra gente. E esse vídeo, se for importante pra você aí, ó. Compartilha com seus amigos aí. Salve aí, dá like aí. Deixa o teu comentário se não te ajudou. Ou se te ajudou, deixa o teu comentário aí, registra aí. Se ficou difícil, com alguma dúvida, deixa aí também pra gente te ajudar a esclarecer. Beleza? Eu vou estar fazendo outros vídeos aí, ainda sobre esse Windows aqui. Mostrando outras funcionalidades que eu vou fazer aí. Outros tutoriais aí, voltado ao Windows aí. Pronto, pessoal. Sistema operacional já instalado. Vou diminuir um pouco mais a tela aqui pra você conseguir. Deixa eu agora. O Windows 7 novo aqui, ó. O Windows 7 novo aqui, ó.